Música Foram sempre muito bondosos connosco, tudo o que nós precisámos souberam darmos a ajuda que precisámos Trataram-nos sempre muito bem também, colaboraram sempre e mesmo connosco, a não mais valia E deram-nos tudo o que nós não estávamos à espera que acontecesse no primeiro estágio, no primeiro ano. Obrigada a todos Obrigada a todos É uma ajuda e pronto, vou começar a dizer alguns nomes e podem botar o braço que eu vou dar que é para não estar em um fantástico Sim, a Cátia vai dizer os nomes, alguns não devem estar aqui mas depois nós oferecemos Agora vamos dizer o que é que é dos colaboradores para pôr no pulso ou para guardar para recordação E por trás tem o nosso nome, tem as nossas siglas JMC, Joana, Marisa e Cátia, está bem? Música 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 As quatro da madrugada, um passarinho cantou Às quatro da madrugada, um passarinho cantou Música 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 ir aí, como vocês pretenderem vão aqui, pronto tiram os bolos que quiserem comem, estejam à vontade tem aqui café, não, leite e chá com as tacinhas tem aqui tudo, e depois, às quatro e meia vão lanchar se quiserem na mesma, está bem? podem começar a vir, está bem? está bem há toda a gente com vergonha eu com toda lá, está bem eu com a mãe eu com a mãe eu com a mãe Obrigado.